Música 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 Kain x5 agora vei Kain x5 Kain Joguei umas duas acho que Primeira vez que eu vejo Kain x5 Isso ai vei M14 Sempre caiu teu cu que sempre caiu Vagabundo Ah Vou fuder teu cu tu vai ver E ai que desgraça De lag vei Mapa do capeta Cala a boca bosta Cala a boca bosta Música Tá com um de vida lá no B mano Pegou Sai dai vagabundo Música Música Já esprende Tô chupando uma rola Música 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 Eu estou fora! Boa, idiota! Ai, fodeu! Passou já pra Bela! Passou pra Bela! Passou pra Bela! Notícia! Diffuse enemy bomb! Atacidos! Move to Bravo point! Roger that! Stopping enemy attack! Mission accomplished! E eu que esquinha é essa? Ajudo muito, ajudo muito, o que? Como é que é o cara que eu não entendi o que o cara falou? Tá porra, tomando as bases o cara só para se ligar C4 aqui Meu, tá com 30 de vida Aonde? Deixa eu ver Pegou Morreu Pô O cara safadinho, velho O cara safadinho, velho O cara safadinho, velho Porcordinho Pinei Se você pinou, esse ultimo camada aí fez oque, velho? Ah! A missão foi falada. Foi muito difícil. Ah, desgraça. O cara me tacou a granada no pé aqui. Ah, atrás? Lá na base? Tá, porra. Pô, e essa arma aí? Qual? Essa é a MK14. É boa pra caralho. É legal. Só o recall e dá ele grande pra cacete. É, mas se acertar três balas é GG, né? É legal. É legal. É legal. É legal. Enfim A Pura guai É They Pura tissippi Tio, avança a janela aí que eu vou avançar lá no fundo, não. Ai, fodeu, mais um. Mais um lá de tio. Dois. Tuas costas, tuas costas, tio. Mais um. Boa. C4 contigo. Outro da base. Da base é onde que tu tava atirando. Tá desgraça. O cara desenhou o louco, velho. O cara desenhou a desgraça. Destruiu o louco. Muitos são feitos. Elas estão na nova caixa. Muitos são feitos. Eu estou. Muitos são feitos. Eu estou. Muitos são feitos. Ah, não. Não creio. O cara fica baixando. Que que é aquela minha pica, ô corno, vagabundo? Tem um aí na 16, aí, Alex. Tá aí dentro, aí. E aí, Alex. Ouro em zona do diabo. E aí, Alex. Tá puro, o cara tá sem coisa, tá sem fone, velho Eita Caralho, mano, olha o spot do cara, velho Meu chapéu Eu acho que eu fui o decamper Cê, 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 zé buceta Tem um aí na sete aí, mano Nossa, velho Tá na esquerda, lá na direita, quer dizer Planting C-4, done Guard this area Planting C-4, done Ele tinha que esmocar nele mesmo, cara Esse lugar aí é proposital pra isso Tá na esquerda Tá na esquerda Tá na esquerda, né, 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 né Tem um com 40 de vida, um pouquinho menos Tem um com 70 que é geral E não vem Pegar Olha o cara corno desgraçado, papo a minha pica no teu cu, corno. Que diabo velho. Vamos notar o nome na lista negra dele aqui. Deixa eu notar aqui. Vagabundo. Vagabundo. Vagabundo.